olá olá joelinha sugadora de mel aqui quem fala é a missy esse é mais um vídeo do canal musa calai a gente está aqui longe longe que isso é o que nós também tá parei é no princesa pop vai aqui tem calendário aqui sim o calendário vai em 34 é de 24 também calendário aqui só que minha filha princesa pop é outro nível comparado aos né aos eventos de amor doce e eutária né segredinho não tem tá aqui vou pegar o meu primeiro dia clique nesses quatro presentes para descobrir o que você ganhou hoje não 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 acho que só porque o pacote é grande que vai vir grande coisa né olha aí cara ganhei cinco e chave e ganhei cinco tá vendo não é sempre que eu ganhei um pacote mais grande que tentou os maiores presentes com a melhor quantidade né daí ganhei cinco beleza e cinco que vem será no primeiro dia né seu primeiro dia mas no final do evento vai estar disponível na loja então de boa tá bom novidades precisa com seu aniversário aniversário do calendário até aniversário do princesa pop eu ganhei um vestido super bonito eu tinha visto depois da meia-noite depois da menina depois da 19h mas eu não gravei ontem porque eu gravei eita meu bichinho tá aqui com fome eu não tô com muito aqui apesar de eu tava com 100 tipo um 100k mas aí né teve aquele 50% de desconto e eu fiz a festa na loja tá bom vamos lá mas tá bom natal aqui deixa eu explicar para vocês para vocês que não jogam precisa pop comecem agora aproveita evento tá beleza mas para vocês que jogam não sei eu acho que você já deve saber pra vocês que estão no primeiro dia de evento vamos lá este ano vou te dar flocos de neve para sua lista eles serão dados em relação aos seus dias de jogos em princesa pop ou seja eu tenho 921 dias de jogo eu vou ganhar mais foquinhos se você tem um dia de jogo você vai ganhar muita coisa não viu filha tá e de 1 de dezembro até 24 de dezembro cada dia de esse jogo suplementa te dará 50 focos a mais limite máximo de 30 focos 30 mil né 30 foco não 30 mil eu tenho 23 e 100 é vou conseguir vou conseguir um bocado de focos cara você poderá trocar esses focos de neve em vinilante decolante exceto nas viagens clique no presente que aparece no artigo da loja para ver quantos focos você precisa para adicionar sua lista ao papai noel sua lista não é definitiva você pode modificá-la até dia 24 de dezembro qualquer momento ou seja você vai aqui na nini e na deco também na deco também na deco também olha que roupa legal bicho só só não princesa pop que a gente tem é é coisa a mão na cabeça a mão na cintura rebola e vai tá mas enfim olha lá é caralho nem tinha visto o resultado do dos desenhos cara porque é assim todo ano tem você manda um desenho a quando tem um concurso e talvez o seu desenho seja escolhido gostei dessa aqui ó bonito mas enfim vamos continuar tá bom eu quero vestir aí vestida e você clica aqui nesse pacotinho adicionar a minha lista do papai noel deixa eu ver não 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 cadê o estilo que eu queira o estilo que eu queira não sou muito exigente não né tá deixa eu caçar um que eu queira hum esse aqui é bonito esse aqui é bonitinho bora lá bonitão aí você pode adicionar sua lista do papai noel ou presentear um amigo que eu faço eu tenho esse bicho aqui custa 817 flocos cara eu tenho 23 mil eu devia ter guardado aquele 100k de pé ou velho pra que pra gastar na loja da viagem né mas não não ai tá 50% de desconto eu preciso comprar coisa oxi devia ter economizado mas não tá adicionar ele só para nada de presente eu vou presentear um amigo presente é um amigo eu vou presentear a zoe a zoe que sorte a sua e zoe cadê rei zoe aqui rei zoe aqui feliz natal diapinha linda da mamãe s2 tá aí o pacote grande não é que eu mereço e não ela merece né eu não tô eu todo mundo tome presente ano um pacotinho assim vermelho assim vermelho aí tá 2000 em zoe tá 2450 p.o. isso aqui tá me agradeça depois enviar presente meu presente foi enviado nós tem zoe zoe tem muita sorte tá beleza aí você já sabe né você vai lá pega você pode adicionar sua lista vou adicionar a minha lista adicionar a lista eu já tenho essa porra adicionar o meu papai noel você tem 2000 tá aí vamos na lista cadê aqui aqui lista de natal porra minha lista de natal tá aqui pele falsa aqui tá aqui adicionado aí você pode tipo até dia 24 antes do dia 24 você pode vir aqui mudar sua lista com colocar outras coisas aqui é praticamente você tá comprando que você ganhou tipo 22 mil flocos né de 2000 total de flocos é como um p.o. só que menos é só que você gasta mais focos aqui 250 flocos não era 800 era um vestido caraca era 2000 e pouco vestido de p.o. flocos vale menos bom 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 tá aqui presente recebido vamos ver se eu recebi um presente oh bia obrigado bia gostei da cor minha cor eu não tenho esse vestido muito obrigado gostei do pacote também muito lindo vestido manel 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 o nome do meu vizinho ex vizinho né que eu não moro mais lá enfim tá aqui minha lista de natal e o calendário é beleza você entra todo dia não vai se confundir não aqui já foi o dia 1 cadê o dia 2 aqui o dia 12 gostei desse desenho soninho que tem esse traço maravilhoso era só isso não você tá pensando que é só isso ai ai tá bom agência de viagens vamos lá gente país indisponível o país do natal está indisponível ai essa vai estar disponível depois do dia 24 relaxa depois do dia 24 o país de natal vai estar disponível e você vai poder comprar na loja caralho então porque eu tô comendo meu Deus do céu de novo vou ter que fazer uma etapa 2 nesse caralho que ai vai ter o miss natal também você ganha um troféu ganha p.o. mas é bem todo dia que tem o miss é mais legalzinho mesmo você veste e fica online ai só que o problema é um negócio é que você tem que comprar um monte de vestido não faz sentido eu vou colocar mais negócio aqui você pode ir a também na decolândia ó peraí que a gente não pode comprar ração para os nossos pets né tipo papai noel eu quero ração para o nosso pet eu acho que o orçamento está muito difícil sabe será que tem como se eu me trazer ai meu Deus eu comprei tanto cenário essa porra aqui ai eu prefiro ganhar em vez de roupa eu prefiro ganhar cenário apesar de eu não usar não prefiro ganhar roupa minha roupa é maneiro é gostei daquele vestido que a Bia me deu obrigado Bia deixa eu ver tá bom vou adicionar essa aqui a minha lista do papai noel ai adicionou beleza é assim que faz muito simples né você adiciona a sua lista ali ó ai ta aqui você encheu a sua lista beleza vai ter um monte de coisa aqui depois seca mesmo os floquinhos que o papai noel te deu até dia 24 você vai ganhando 50 flocos todo dia você vai ganhando 50 flocos todo dia e dia 24 até o dia 24 tá depois do dia 24 você vai vai tá tudo isso no seu estoque vai zerar aqui você não vai ter mais lista não vai ter como você colocar mais nada na lista não vai ter como você tirar mais nada da lista a lista vai tipo tudo que tiver aqui vai pro seu inventário e tudo que não tiver aqui você perdeu é tipo isso então eu vou deixar pra segunda etapa quando tiver é um como é que fala país de natal é isso mesmo acho que só só mas também tem a celebridade as stars né as stars de natal eu gosto muito daquelas roupas exclusivas a gente ganha a gente tira uma foto com elas uma, duas, três stars na minha no máximo é cinco tentativas eu não vou ter dinheiro pra tirar foto com essas stars e eu prefiro a roupa delas são muito legais também eu acho que é só isso só isso fiquei pobre zoi levou o meu dinheiro zoi eu vou dar presente aí e quando eu tiver mais dinheiro meu Deus do céu ai ok bem obrigado por assistir esse vídeo se inscreva no canal se você é novo aqui obrigado por tudo e feliz natal